Chegamos para mais uma viagem, dessa vez um destino que é um dos meus grandes sonhos Fala oi amor, oi amor Já deixamos as malas, a gente vai ter uma experiência super nova Pouquinho hora de voo né amor, super animado, você gosta de voo né meu amor Vamos lá Saúde, seja maravilhoso Chegamos, bom, viemos a Pizza Hut, agora tem a Pizza Hut aqui dentro né, na área de embarque no Terminal 3 Ainda bem que a gente estava com muita fome, muita fome E a primeira coisa que eu vim procurar é um vinhozinho, achei um adobe que eu amo, que é um orgânico E isso é muito bom né, começar as férias com vinhozinho, pizzinha e esse momento a gente se permite Eu peguei a de peperoni, e você amor? Também Muito bom né, muito bom que eu tinha uma pizza A gente está no avião, a gente vai para a Emirates, a primeira vez que eu vou voar pela Emirates A gente está super animado, o avião é incrível A gente já ganhou uma necessairezinha, algumas coisinhas para gostar Ó, vem essa necessairezinha que eles entregaram Ó, o vidinho, o telefone, pezinho de brininho e meias Acabou de agentar no voo né, nos agentar na Emirates, pela primeira vez E vocês não acreditam, a gente encontrou uma amiga nossa, super amiga, Ludi E por coincidência a gente está sentado junto Ah, Ludi Não, e tipo, é uma super coincidência, porque a gente não marcou e quando a gente veio sentar Estamos no mesmo lugar, não, sensacional, estou muito feliz Muito feliz, muito feliz Estamos aqui, eu estou no terceiro vinho Tata no segundo, Ludi no quinto Perfeito Olha, voar assim é fácil, viu, a gente está curtindo bem E não estamos sentindo as 15 horas A gente nem fala também 10 horas conversando É Oi, chegamos a 12 horas de voo Bora, está mais fácil do que eu esperava, em 15 horas é pesado, mas está bem mais light A companhia aérea realmente é surreal, não se compara com as outras O assento é bacana O banheiro eu fui agora, mesmo com 12 horas de voo, está limpíssimo Também acho que é um mega diferencial A gente só comeu um ovinho que veio no começo, agora vai ser o almoço Então a gente vai ver o que vai vir aí para poder falar Comidinha, comida de avião, vamos lá Um franguinho com purêzinho, ali tem um arroz, parece um... acho que é um pedaço de frango também junto Uma saladinha, um pão, um cheesecake, ali a água e eu peguei um vinho branco Chegamos agora para pegar a mala no aeroporto de Dubai Gigantesco, olha isso atrás de mim Mas, né, tipo, tudo deles é mega grandioso A gente vai procurar a mala E depois a gente vai ter um esquema que a gente vai para Abu Dhabi De ônibus com a própria Emirates, então a gente vai procurar agora aqui Ó, aqui são as placas, então a gente chegou agora A gente vai pegar as malas Nem sei onde é E aí procurar o tal do ônibus Mas a gente tem um tempo para dar um rolê ainda Pegar o freeshop, claro, que é sensacional O freeshop daqui realmente vale a pena E eu estou super contente porque eu achei o meu Airpods Eu queria muito comprar os Airpods para usar para gravar com o Gemosmo Porque não dá para usar o microfone, enfim, depois eu explico E no Brasil eu reservei no freeshop, estava tudo ok Cheguei lá e não tinha Imagina como eu fiquei feliz Eu ia pegar o freeshop lá para já vir gravando e não rolou Aí cheguei aqui e tem Aqui em Dubai está em torno de 600 reais os Airpods E os preços aqui são bem bacanas Perfume, o Tatavio, que aqui está mais barato, 100 reais do que no Brasil Perfume que ele usa, olha, 100 reais E é isso, a gente está curtindo, depois eu mostro mais Chegamos agora no ônibus que vai de Dubai para Abu Dhabi Agora são mais duas horas de viagem Então quem for voar em Emirates tem direito a esse ônibus de graça O ônibus parece ser bem confortável Mas eu levou tanto de mala mesmo com tanto da franquia e do avião E são duas horas de viagem Daqui a pouco a gente vai sair em Cabo Dhabi Você come a uma coisa Da noite E aí E aí